Você sabe qual o caminho que está trilhando? Descubra a verdade sobre o inferno e o que significa para o seu destino eterno. A Bíblia é clara em sua mensagem sobre o inferno. Ele é um lugar real, de sofrimento eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Mas o inferno também é um destino que pode ser evitado. Ao longo da Bíblia, encontramos vários sinais que indicam que alguém está trilhando o caminho para o inferno. Esses sinais são inegáveis e não devem ser ignorados. O inferno é um reino sombrio, onde a escuridão reina suprema e o lamento é incessante. Um local de separação eterna de um Deus que é amor e bondade infinitos. A escritura, em sua narrativa poética e profunda, adverte sobre o sofrimento eterno e ressalta a importância vital da redenção por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Embora muitas vezes relegado ao esquecimento, o inferno é um tema que muitas pessoas preferem evitar. É um assunto assustador e desagradável. E não é de se admirar que muitos prefiram não pensar nele. No entanto, ignorar o inferno não o torna menos real. Ele é um lugar verdadeiro. E o destino de cada pessoa dependerá de sua decisão sobre Cristo. Em Mateus 25, verso 46, as palavras ressoam com uma contundência inegável, destacando a dicotomia entre salvação e condenação. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa crença cristã enfatiza a urgência de aceitar o sacrifício de Cristo como a única senda para a salvação. Ao pesquisar para esta mensagem, deparei-me com um sermão de um antigo pregador que sublinhou a facilidade com que muitos encaram a consciência diante do pecado. Enquanto alguns são profundamente tocados pelo Espírito de Deus diante de seus pecados, outros vivem à beira do destino eterno, sem se importar, brincando com a seriedade do assunto. O primeiro sinal de que alguém está trilhando o caminho para o inferno é a injustiça no coração. Um estado de ser em oposição à natureza santa de Deus. Essa injustiça pode manifestar-se de várias maneiras, incluindo o amor ao mundo e suas coisas, o orgulho e a arrogância, a ira e o ódio, a cobiça e a ganância, a mentira e a traição. Outro sinal crucial é a falta de arrependimento, pois o arrependimento é o reconhecimento de que pecamos contra Deus e a determinação de mudar nosso comportamento. Sem arrependimento continuamos vivendo em pecado e o pecado nos separa de Deus. Assim, a reflexão sobre Mateus 25, verso 46, ressalta a importância de uma consciência desperta e do arrependimento para evitar o caminho que leva ao castigo eterno. A Bíblia nos alerta sobre os perigos do caminho para o inferno. Se queremos evitar esse destino, precisamos aceitar a Cristo como salvador e nos arrepender de nossos pecados. Se você ama o mundo e suas coisas, se é orgulhoso e arrogante, se está cheio de raiva e ódio, se é cobiçoso e ganancioso, se mente e trai, então você está trilhando o caminho para o inferno. Arrependa-se de seus pecados e aceite a Cristo como salvador. É a única maneira de evitar o inferno e alcançar a vida eterna. O inferno é um destino terrível e devemos fazer tudo ao nosso alcance para evitá-lo. A única maneira de fazer isso é aceitar o sacrifício de Cristo por nossos pecados. Quando cremos em Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados e somos adotados como filhos de Deus. Isso nos garante um lugar no céu e não no inferno. A Bíblia nos incentiva a enfrentar a realidade eterna do inferno, uma realidade que, segundo ela, pode ser evitada. Em 2 Coríntios 13, verso 5, somos instados a examinar nossas vidas, testar nossa fé e garantir que Cristo habita em nós. Há sinais observáveis, segundo a Bíblia, de que alguém está trilhando o caminho para o inferno. O primeiro sinal é a injustiça no coração, conforme destacado em 1 Coríntios 6, versos 9 a 10. Não se trata apenas de cometer erros, mas de um estado de ser em oposição à natureza santa de Deus. A gravidade desta questão não pode ser subestimada. O chamado à mudança é vital. Não podemos tratar o pecado levemente, pois, segundo a Escritura, a injustiça é um sinal claro de estar no caminho errado. Jesus é a única porta para a salvação, e ignorá-lo é escolher o destino errado. Examine-se, arrependa-se e abrace a esperança em Cristo para ser transformado da injustiça para a justiça, da morte para a vida. Esteja certo de que você não está trilhando pelos portões enganosos que levam à destruição eterna. É importante entender que o inferno não é apenas um lugar de punição, mas também de separação de Deus. Quando estamos no inferno, estaremos separados da fonte de todo amor, bondade e alegria. Isso é algo que deve nos causar grande temor. Não queremos passar a eternidade separados de Deus. Se você está preocupado com o seu destino eterno, não hesite em pedir ajuda. Há muitas pessoas que podem ajudá-lo a entender a verdade sobre o inferno e a fazer a escolha certa. Não espere mais. Tome uma decisão hoje mesmo e evite o destino terrível do inferno. Este vídeo envolvente sobre o destino eterno continua em nossos próximos capítulos. Junte-se a nós para explorar mais revelações da Bíblia sobre o inferno e compreender as escolhas cruciais que moldam nosso caminho. Prepare-se para uma jornada espiritual esclarecedora e desafiadora. Não perca os próximos episódios desta análise profunda e perspicaz. Aprofunde-se na sabedoria bíblica e descubra a verdade que pode transformar sua vida eternamente. Volto a perguntar e lhe fazer um convite. Você está trilhando o caminho para o inferno? Se você ama o mundo e suas coisas, se é orgulhoso e arrogante, se está cheio de raiva e ódio, se é cobiçoso e ganancioso, se mente e trai, então você está trilhando o caminho para o inferno. Arrependa-se de seus pecados e aceite a Cristo como salvador. É a única maneira de evitar o inferno e alcançar a vida eterna. Agora é sua vez de participar dessa conversa. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Se este vídeo impactou sua vida de alguma forma, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais conteúdo espiritual e profético. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês.